E aí, gente, chegamos! Vamos! Onde é que a gente tá vindo mesmo? Não importa, eu não sei o que é o caminho. Coxinha, doutor Coxinha, que? Por que a gente tá na frente do Hambúrguer Kinger? Pra pegar promoção, olha. Promoção? Que promoção? Ah, vem logo. Epa, cadê o... Andei, cebola! Cheguei. Vem. Olha que belezura de lugar. Belezura de lugar? Véi, não gostaram não? Não, cara. Isso aqui é só um Hambúrguer Kinger. Ah, vocês não viram na promoção não? Que promoção? É, que promoção. Olha aqui. Hambúrguer de... Hambúrguer de açaí com beterraba. Podre 2,99. 2,99? 4,99. 7? 6? Tanto faz, é promoção. Se a gente entrar lá nos cupons não, a gente pega de graça. Bora. Ai. Fechado. Foi mal. Ah, você tá de brincadeira. Eu paguei a tua promoção por isso. Eu não aceito isso. Goste idiota! Ah, coxinha, espera. Ah, ele vai descontar a raiva no lixão de novo. Goste idiota! Não aceito isso. Ah, é verdade. Ei, quem é aquele que tava na lixeira? Ah, você me salvou. Obrigado, 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 obrigado. Eu fiquei preso nessa lixeira. Essa lata é do mal. Ela vai te fazer viajar com dimensões. Não pegue o dinheiro que tá embaixo dela. Ela é do mal. Corro! Ah! Ih, esse cara é pirado, hein? É, ele deve ser ficado ali por muito tempo. Eu vou aparecer mais uma série. Só esperem. Doido. O que que ele diz sobre... Isso é o quê? Cinco reais! Cinco reais! Cinco reais! Cinco reais! Cinco reais! Ei, eu tô rico! O que que ele diz dessa lata de lixo ser mágica, hein? Galera, bora nela! Eu ganho dinheiro! Deixa eu guardar ele. Deixa eu guardar, pera aí. Agora sim, meu! Bora entrar nessa latão aí. Isso daí é a melhor coisa do que a promoção de hambúrguer, que idiota! Ih! Espera, cara! E se eu disse que for verdade? Eu não acredito, não! Ih! Não, que confortável! É verdade! Tá tremendo! Quê? Ah! 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 Chegamos em outra dimensão! O quê? Isso não parece nada com um mercado do gado. Verdade! Também em outra dimensão! Outra dimensão! E agora, o que a gente faz pra sair daqui? Eu sei lá, cara, você que puxou a gente nessa... É verdade! Cara, na banca, você... Eu só queria a promoção do hambúrguer. Eu não sabia que ia estar fechado e que a gente encontrou essa máquina aí. Você devia ter escutado aquele cara. Mas ele percebeu, tanto faz. Ele ia aparecer nos próximos lugares. Calma a boca! Ah! Tem que formar um time e trabalhar juntos. Será que tem alguém habitando essa dimensão? Cuidado, cara! Pode ser do mal. Olá! Tem alguém nessa dimensão? Pera aí! Tô conhecendo esse lugar! É verdade! Esse aqui é o lugar dos... O quê? Ah! O que é isso? Lili... Pera aí! Isso são os trash packs? Letronix! Letronix! Asterix! Asterix! Obelix! Ah! Letronix! E os numerixos? Como é que tá? Eles não dão essa história, mas enfim. O que vocês tão fazendo aqui, galera? A gente se perdeu nessa dimensão aqui. Ah! Vocês se perderam em dimensões. Entendi. Vocês querem ajuda pra sair? É, basicamente isso. Ah, é. Verdade! Olha só, galera! Os trash packs tão na nossa dimensão! Na verdade, vocês são eletrôneas. Trash packs em eletrôneas? Mas que... Ah! Eles tão aqui mesmo! Verdade! 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 Gente! Eu... Ui! Ei! Vocês aí! Voltem pro trabalho! Bro! Uhul! Minha primeira paixão letronix TV! Tuts, 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 tuts. Eu sou irmão do R. Por algum motivo eu não tá aqui. Mas enfim, tchau! Ei! Vocês não querem ouvir a história? Queremos! Então rodei que eu vou contar toda a história quando a gente chegou aqui. Bom, a gente... Bom, eu queria o cupom na loja do hambúrguer Kinger, daí eu não consegui, eu fiquei pé da vida, bati numa lata, encontrei dinheiro, entrei na aula com uma amiga, a gente encontrou um cara doido vivendo lá, a gente entrou nela, a gente se tenta e se botou pra cá e e vai facinho. Uhul, que legal! Eu vou tacar eles. Só esperem um momento. Tuts, tuts, tuts!